ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Adolescente de 15 anos morre em perseguição policial na zona leste de Manaus. Incêndio destrói um galpão da Secretaria de Educação na Alvorada 1, zona centro-oeste da cidade. Depois de dois meses internada, morre mais uma vítima da explosão de um cilindro de gás. Shoppings estendem horários de atendimento na véspera do Dia das Mães. E a gente vai mostrar a história de três mulheres que tiveram que conciliar a missão de ser mãe com a carreira esportiva. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma adolescente acabou morta durante uma perseguição policial no São José, na zona leste de Manaus. Foi na madrugada de hoje. Ela estava com outros seis amigos em um carro que furou um bloqueio feito pela polícia. O grupo estava em frente a essa casa de shows na zona leste da capital. Tinha acabado de sair de um pagode perto daqui. A polícia fazia abordagens na área para evitar os paredões de som. Em um dos carros, estavam cinco adolescentes e dois maiores de idade. Segundo testemunhas, o carro não parou no bloqueio policial. O motorista acelerou e os policiais entenderam como uma fuga. Seguiram o veículo e atiraram contra ele. Erimar, de 24 anos, estava no carro. Ele diz que o amigo que dirigia não quis parar. O dono do veículo não quis parar. Abrir fuga foi na hora que ele atiraram. Começaram a atirar e o carro foi aqui pegando o impacto e ele ia atrás de nós. Aí quando foi no segundo poste do impacto aqui da calçada que foi, ele bateu no segundo e foi parar lá na frente e capotou o carro. Os disparos atingiram três adolescentes. Uma delas morreu na hora. Rafaela do Carmo, de 15 anos, que estava no banco de trás. A mãe foi à delegacia cobrar justiça. Não fizeram a perícia, não foi apresentado nenhum policial, nem uma arma. Bem cedo, o pai de Rafaela tentava liberar o corpo no Instituto Médico Legal. Será que um carrinho daquele não gostou? Será que aí não viram os adolescentes na hora que saíram da frente da festa, que agaricessem fazer uma coisa dessa? Mas o adolescente, uma criança, mataram a criança, minha filha. Perdi minha filha agora. O que eu vou fazer agora? É a justiça de Deus. Uma outra adolescente foi baleada e está internada. E essa também foi atingida na mão direita. A que estava comigo, parece que levou três tiros, a outra levou cinco que morreu e eu fui atingindo na mão. Aí quando foi aqui, bateu num poste, bateu no outro e o carro foi rodando e capotou lá na frente. A polícia ouviu todos os envolvidos hoje pela manhã. O caso foi registrado no nono distrito policial. Peritos da corregidoria estiveram no local da abordagem. Imagens das câmeras de segurança vão ajudar a entender se houve excesso ou não por parte dos PMs. Em nota, o Comando Geral da Polícia Militar informou que os policiais envolvidos na ação foram ouvidos na Diretoria de Justiça e Disciplina da Polícia Militar para apurar os fatos. O caso é acompanhado pelo comando da corporação. Mais uma das vítimas da explosão de um cilindro, no início do mês de março, morreu. A repórter Sara Alencar traz os detalhes. É isso mesmo, Márcia. Morreu na madrugada de hoje mais uma vítima da explosão de um cilindro de gás que aconteceu há dois meses atrás do Tancredo Neves. Laís Mirela Roio de Moraes tinha três anos e foi a terceira vítima fatal do acidente. Ela estava em tratamento intensivo no pronto-socorro da criança e deu entrada na unidade com 80% de queimaduras pelo corpo e ficou internada em estado gravíssimo, respirando com a ajuda de aparelhos. Nos últimos dias, ela veio apresentando sinais de piora no quadro e não resistiu. Aqui no velório, nós tentamos falar com os familiares, mas ninguém quis se pronunciar. A família briga na justiça para conseguir uma indenização da empresa Amazon Gás por causa do acidente. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara. Um motociclista que estava sem capacete morreu em um acidente de trânsito no Manoa, zona norte da cidade. A vítima bateu em um ônibus e em outro motociclista. No chão dava para perceber as marcas da imprudência do motoqueiro e a gravidade do acidente. Tudo aconteceu no início da noite de ontem na rua Francisco de Queiroz, na zona norte de Manaus. Houve aqui um acidente com a vítima fatal. Três veículos envolvidos, um ônibus, dois motocicletas. A vítima era Francisco de Lima Rodrigues. Ele vinha nessa via, sentido o bairro centro, quando colidiu com um ônibus e outra motocicleta. Ele estava sem capacete, caiu e morreu na hora. Ele deve ter vindo na casa de algum amigo, né? E na volta, ele caiu, bateu no ônibus e caiu, bateu a cabeça e aconteceu. O trânsito precisou ser interditado por uma hora e meia no local. Quem vinha, sentido o bairro centro, foi deviado para Lampões e quem vinha para, sentido o centro-bairro, foi para São Luís, para poder evitar o travamento total da via. Um incêndio destruiu um galpão que servia de depósito para a Secretaria de Educação do Estado, no Alvorada, zona centro-oeste da capital. Ninguém ficou ferido. O fogo começou por volta das duas horas da madrugada e assustou os moradores. Primeira vez, quando tinha vigilante aí, se tivesse vigilante aí, segurança aí, tinha acionado logo o corpo de bombeiros, né? Não tinha acontecido isso aí, mas aconteceu aí. Ficou com medo aqui, né? Porque se atingisse para cá, para esse lado aqui, estava esquentando tudo aqui. A ação do corpo de bombeiros durou quatro horas e meia. 70 litros de água foram utilizados para conter as chamas. Nós utilizamos oito viaturas do corpo de bombeiros, em torno de 30 homens. A ocorrência durou até em torno de 7h30 da manhã. De acordo com o secretário da Seduc, no galpão eram guardados materiais descartados pelas escolas, como mesas e cadeiras. Aqui é um depósito de material inservível, aquele material que não vai mais para a escola, que ele já retornou para a escola. Salvo raras exceções, alguma coisa que vem para cá para ser trabalhado para recuperação. As causas do incêndio ainda vão ser apuradas e o prejuízo só deve ser avaliado depois da perícia. O caso foi registrado no décimo DIP. Daqui a pouco, famílias visitam cemitérios na véspera do Dia das Mães e reclamam da sujeira. E ainda, a história de mulheres que se tornaram mães no auge da carreira esportiva e tiveram que conciliar a rotina de treinos com a criação dos filhos. É já já!